A série Expo, salve, salve Brasil Guti Fraga Nela época do Bruno Collor, muitas coisas ficaram divididas Várias pessoas não conseguiram se levantar depois daí E a gente veio enfatizar Bruno Murdinho Rapaziada, fez o videoclip no salto O rapo, salve, silêncio que precede o esporno Olha Atorcafone 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 Já se fundaram de marinha, em minha casa se fosse como um fome com Deus Você veio sobre as unidades, e as flores como um ferro atrás e aberto Arde eu, como o fogo dos nossos tempos Arde eu, como o fogo dos nossos tempos Tempos, 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 é Se recarar, cores do deserto, se recar, com a chuva de incison Se recarar, cores do deserto, se recar, com a chuva de incison Mas se você ter, em seu filho, uma frase sua é retina de sorte, e um punhal Enacobrível do sol, que várias lutas, satisfaz a mulher Ouviria o Espírito Santo Se esvade varia Ouviria o Espírito Santo A jornada Eu deixo meu sangue como capital E as famílias o violão A corte eu deixo o sinal A jornada Eu deixo meu sangue como capital E as famílias o violão A corte eu deixo o sinal Ilegal, fones do deserto 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 Tranjetória do silêncio, o presenho de esforro Fiz a música 12 anos, família o Rafa Salve, salve, fã Rafa As ondas de maldade não daram vibrar E na casa se for, quando eu estou me canqueja Eu sempre soube as unidades E nas mãos estão ferro, atrás até Partiu Fogo, fogo, dos novos tempos Eu peço, mas se for, eu confio Uma frase sua e refina Quem sofre, me enganar Ele tá dormindo, só que pariu Se sofre, varia, ouviria O Espírito Santo Se sofre, varia, ouviria O Espírito Santo Aos jornais, eu deixo meu sangue como capitão E as bolinhas um brilhão A morte eu deixo um sinal Aos jornais, eu deixo meu sangue como capitão E as bolinhas um brilhão A morte eu deixo um sinal Aos jornais, eu deixo meu sangue como capitão Aos jornais, eu deixo meu sangue como capitão Oh, chuva, 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 chuva chuva, chuva, chuva